Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem importante porque ele é muito comum, incomoda muito as pessoas, que é o herpes labial. Só antes da gente discutir um pouquinho as causas e o tratamento do herpes labial, eu gostaria de lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de queda de cabelo, então se você se interessa por esses assuntos, não deixe de se inscrever, assim como se você gostar do nosso vídeo também, não se esqueça de curtir, combinado? Então vamos lá, o herpes labial, ele é causado pelo vírus do herpes simples e ele é diferente do herpes zóster, é uma doença diferente, o vírus que causa o herpes zóster é um outro vírus, eles são da mesma família, mas são vírus diferentes e produzem lesões de pele diferente, as consequências são bastante diferentes, então a gente inclusive tem um vídeo falando de herpes zóster aqui no canal, se você quiser você pode vê-lo na sequência. Mas hoje a gente vai falar do herpes simples labial. O herpes simples labial geralmente ele se manifesta como pequenas bolinhas com conteúdo líquido, a gente chama isso de vesículas, essas vesículas elas se agrupam, geralmente antes de surgirem essas lesões próximas aos lábios, a pessoa sente um formigamento, sente uma dor, surgem as lesões de pele, depois de um tempo essas vesículas elas se rompem, formam algumas crostas e isso na sequência cicatriza ao longo de alguns dias. Então o herpes labial ele geralmente melhora espontaneamente, mesmo que a pessoa não fizer nenhum tratamento, ele tende a se curar. Agora o que que acontece? Isso é uma característica do vírus do herpes, ele fica alojado no nosso organismo, nas raízes nervosas. Então a pessoa ela apresenta o herpes labial, apresenta essas lesões, depois de alguns dias as lesões cicatrizam, mas em algum momento no futuro ela tende a aparecer novamente. E como é que isso acontece? Então primeiramente a pessoa tem que entrar em contato com o vírus, então é uma lesão de pele causada pelo vírus, a pessoa tem que ser infectada, a forma de transmissão mais comum é por gotículas e mais frequentemente as pessoas entram em contato com esse vírus, ainda na infância. Manifesta as lesões na mucosa labial, a lesão cicatriza, como eu expliquei para vocês, e o vírus fica ali adormecido nas raízes nervosas. E em algumas circunstâncias, em alguns momentos que geralmente são associados com diminuição de imunidade, pode ser um episódio de estresse mais intenso, ou a pessoa teve uma outra infecção por um outro motivo, ou mesmo a exposição solar prolongada, isso pode ativar o vírus e ele voltar a fazer lesão de pele. Então essas lesões, elas ficam recidivando. A intensidade e a frequência dessa recidiva varia muito entre as pessoas. Mas muito bem, então a pessoa que apresenta o herpes simples, o que ela pode fazer para tratar? Bom, primeira coisa, evite de ficar apertando, tentando romper as vesículas ou manipulando, isso pode às vezes até gerar uma infecção no local e agravar, dificultar a cicatrização. Em última instância, se nada for feito, o episódio vai se resolver por si só. Porém, existem medicamentos antivirais que podem reduzir o tempo dessa manifestação. E geralmente, quanto mais precocemente a pessoa começar a tomar o medicamento, melhor vai ser o efeito. Então, medicamentos da família do aciclovir, o aciclovir é o mais antigo deles. Existem outros medicamentos também nessa família de antivirais, que podem então reduzir o tempo do herpes labial. Existem também pomadas com aciclovir ou com medicamentos semelhantes, porém a eficácia nesse caso é bastante reduzida. Então a pessoa que apresenta o episódio de herpes simples, eventualmente ela pode até nem tratar. Ou fazer o tratamento medicamentoso para reduzir esse tempo de manifestações, porque realmente essas lesões, além de às vezes ter a questão da dor, do incômodo, esteticamente as pessoas se incomodam, ou ficam com vergonha das lesões, então esse tratamento pode ser feito. Porém, esse tratamento não deve resolver o problema em definitivo, porque como a gente falou, o vírus ele fica dormente nas raízes nervosas e o remédio não consegue erradicá-lo de maneira permanente. A maioria das pessoas tem crises, assim, leves e muito espaçadas, então a pessoa tem uma vez por ano, a cada dois anos, e geralmente isso acaba não sendo um grande problema. Porém, tem algumas situações em que essas recidivas são muito frequentes. Então a pessoa teve a lesão, melhora depois de algumas semanas ou poucos meses, ela tem de novo, ou às vezes comprometendo áreas extensas da pele ao redor da boca, e geralmente causando muito incômodo, porque elas são muito frequentes. Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente tem algumas opções. É o que a gente chama de tratamento de supressão. Então, esses mesmos medicamentos que a gente usa durante a crise mais intensa do herpes, a gente pode usar numa dose mais baixa, mas por um período bem prolongado, geralmente por meses. E isso tende, então, a diminuir muito a intensidade e a frequência das crises. Então o objetivo daí é realmente conseguir espaçar e deixar essas crises menos intensas. Tem outros medicamentos que podem ser usados, Existe uma substância chamada lisina, que também pode ajudar nesse processo de supressão. Também nesse caso, claro que o ideal seria se a gente conseguisse acabar definitivamente com o herpes. Mas isso a gente sabe que não é possível. Então se a gente simplesmente conseguir diminuir a intensidade e a frequência das crises, para o paciente, muitas vezes já é um grande alívio. Então quer dizer que quem tem o herpes labial vai ter ele para o resto da vida? Olha, nem sempre. Muitas vezes o vírus fica dormente nos nervos e nunca mais se manifesta, ou se manifesta de maneira extremamente rara. Então se você sofre com esse problema, ou mais recentemente tem tido crises mais frequentes, não quer dizer que isso vai acontecer com a mesma intensidade, ou vai acontecer para o resto da sua vida. Talvez o vírus entre por um período de dormência por longos períodos, por muitos anos, ou mesmo até por período indeterminado. A gente não usa a palavra cura porque a gente não pode assegurar que ele não vai voltar. Então pode ser que em algum momento ele volte a produzir as lesões de pele. Mas muitas vezes esse período de remissão é muito longo, e muitas vezes a pessoa nem volta a ter lesões novamente. Ok? Pessoal, espero que fique tudo bem por aí. Não se esqueça então de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.